Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo do nosso 3 minutos, vão ser vídeos diários aqui no meu canal. Uma pergunta que muitos me fazem é, Pablo, os condomínios são chatos aí? Olha, primeiro você precisa entender que condomínio é condomínio independente se tem portão ou não. Como o brasileiro conhece, é o tal do condomínio aberto e fechado aqui, mesmo que não tenha portão, a gente chama também de condomínio, tem uma associação e você paga condomínio, você paga uma taxa mensal. A grama, normalmente se sua grama está descuidada, não está cortada, você vai receber uma, duas, três cartinhas e se você não resolver o problema, muito provavelmente você pode levar uma multa. Os condomínios implicam bastante com, por exemplo, cercas. Se você quer fazer uma cerca no condomínio, não faça a cerca antes de pegar uma aprovação. Toda associação tem um formulário e nesse formulário você preste e coloca o que você quer fazer. Se você quer fazer uma extensão do seu driveway, que é onde você para o carro, ou se você quer fazer uma cerca no fundo da sua casa, se você quer fazer uma piscina, se você quer fazer uma varanda, tudo que você for fazer você vai precisar de uma autorização do condomínio. Eu sei que a casa é sua, você é dono da casa, você comprou, mas até a parte externa, pintura da casa, se você fizer alguma alteração sem aprovação do condomínio, você pode levar uma multa por isso ou pedirem para você mudar a cor. Aqui nesse condomínio que eu estou andando mesmo, uma pessoa pintou a casa de amarelo e o condomínio não tinha autorizado essa pessoa a pintar a casa de amarelo, ela teve que gastar com a pintura para mudar a cor da casa novamente. Então sim, os condomínios são chatos a certos pontos, você tem que obedecer as regras do condomínio e você tem que manter uma aparência legal também no condomínio. E essa regra é quase que para todo condomínio que você for por aqui. Uma outra coisa é que a maioria dos condomínios abertos ou fechados não autorizam você deixar carros comerciais, vã com letreiro de uma companhia de construção ou de ar-condicionado, ou o que seja, você precisa de autorização para poder deixar esse veículo ali. Normalmente não deixam você ficar com veículo nesses condomínios. Acho que o mais importante é, se você quer saber quais as regras do condomínio, se você acha que alguma coisa é tão importante para você que aquilo poderia impedir de comprar um imóvel, vamos procurar saber quais as regras então antes de fechar um negócio. Tá bom? Deus abençoe vocês, curta o vídeo e vão ser vídeos diários. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho